Salve, Muitos! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje a dia trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Cats! Os piores filmes do mundo! Lá no canal do Super 8, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Peço desculpa por demorar a trazer esse vídeo aí lá do canal do Super 8. Eu sei que tem gente que gosta, assim como eu também gosto pra caramba das análises engraçadas dele, dos piores filmes do mundo. E eu confesso que eu estava com muita vontade de assistir este vídeo. Eu não assisti ao filme, tá bom? Já deixando bem claro, eu não conheço aqui a história. Mas, cara, só de ver o trailer, só de ver aquele pessoal fantasiado de gato, aquela forma assim, humanoide com cara de gato, pelagem, rabo, não sei o quê, pra mim é um negócio meio esquisito. Eu particularmente não curti já vendo o trailer, quem dirá ver o filme. Então, bora ver o que ele vai falar naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Então, lá vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o amigo. Se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! A rei, pesa poderosa Black Shark está aqui, ó. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Lembrando, link na descrição aí, passa no canal do cara que tá me ajudando para um caramba, que é meu editor. Link na descrição, beleza? Bora! Sem relação, se demora, bora para o que interessa, direto para o React. É claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária Olá, quietes e quietas! Eu sou o Otávio Gás, seu Super 8. E hoje, como é que vocês estão aí no confinamento de vocês? Tudo certinho? Eu espero que sim. A gente vai passar por essa. Vamos torcer. Pra tudo dar certo, vai ser difícil, vai demorar, mas a gente vai passar. Mas então, vamos lá pro nosso vídeo, até porque serve pra gente distrair. Eu aqui do meu lado fazendo e vocês aí assistindo. Gente do céu, o que é que foi isso que eu acabei de ver? Olha, poucas vezes eu quis largar um filme após 20 minutos como esse. Só amantei de verdade porque eu sabia que esse perrengue iria me render mais um novo episódio dos... É hora, esse filme é bom, esse recorde é muito bom, cara. É hora, esse filme é bom, esse recorde é muito bom, cara. Ponto, ó. Com a vergonha felina a qual atores de peso foram submetidos pra pagar as contas caras de celebridades. Uma gata é abandonada numa região onde vive um grupo de gatos de rua que concorrem fazendo números artísticos pra alcançar um prêmio místico, tanto faz. Enquanto isso, um gato perverso trapaceia eliminando os competidores pra ficar com um tal prêmio. Que contar que eu não exagerei quando eu disse que eu queria largar Cats no meio. Porque o pouco que tem de bom, ou seja, as vozes, a iluminação, algumas melodias, não bastaram pra fazer o filme ficar interessante. O texto musical é maçante, a história é, eu queria dizer, inexistente, mas ela existe. Existe porcamente, porque é só uma presepada qualquer que parece inventada no improviso pra ligar uma música na outra. Além de ter uma direção sem nenhuma noção de ridículo, decidida a só fazer escolhas patéticas. E chega a ser constrangedor e ofensivo quando a gente percebe que, estando atrasados na pós-produção, os realizadores correram contra o tempo pra lançar o filme em 2019, em vez de adiar, só pra poder entrar na corrida do Oscar 2020. É muita falta de noção, gente. Pois bem, assistir a Cats foi uma tortura em três etapas. Estranhamento, exaustão e irritação. Mal começou o filme, já começou a presepada também. Uma madama chega lá no seu carro de luxo e sacode um saco de pano na rua. Enquanto isso, um monte de marmãjo com fantasia de camelô fica engatinhando pra lá e pra cá. Aí rasgam o saco e a gente descobre que lá dentro tinha uma bailarina com a mesma fantasia. E como é que eu sei que é uma bailarina? Bom, porque não tem uma cena que a mulher aja com a mínima naturalidade. Toda vez que aparece, a filha dá uma cola que é lá mostrar que é bailarina. Mostra uma posezinha. Ó lá, já começa com a perninha pra frente. Fica direito, mulher. Beleza. Aí eles começam a cantar pra dar boas-vindas à novata e que os gatos jellicles são isso e aquilo e eu caguinho. E se o estranhamento com o aspecto do povo já tinha sido imediato, agora o filme começa a jogar bosta na nossa cara com uma coisa mais tenebrosa que a outra. É possível que o povo que produziu essa desgrama tenha visto algum gato na vida. Nem o focinho dos gatos caro pintaram nos atores. Chame essa bexiga do que você quiser, de mistura de um monte de bicho medonho, de humanos com pantufas de corpo inteiro e busco por fazer. Chame de macaco, pois os bichos têm olhos redondos, andam bípedes com a cauda longa e flexível e uma postura macaquenta. Se quiser chama até de periquito, mas não chama esse demônio de gato na minha frente, não. Eu adotaria o moleque do Se Vira nos 30 achando que era um gato. Mas eu não chegaria perto de uma cria dos infernos dessa sem um litro de água benta numa mão e um crucifixo na outra. Fora, um ou outro trejeito isolado, nada nessa bagaça convence que a gente tá vendo gatos. A roupa é fake e às vezes a mãozinha fica aparecendo, a maquiagem física é fake, não lembra gato de jeito nenhum, e as proporções do corpo humano em nada se assemelha com a de felinos. Quer fazer esse troço no cinema? Faz com animação. Ah, Otávio, mas no teatro funciona. Tô falando de teatro aqui ou Zé Pessoa? Não, tô falando da porcaria do filme de 2019 que me torturou por uma hora e cinquenta. Mas é claro que no teatro funciona. Quer dizer, talvez não no meu caso porque eu peguei tanto trauma, ranço e intolerância que eu não quero tão cedo chegar perto de qualquer coisa relacionada. Mas no caso de um monte de gente funciona porque, além de não haver outra escolha, ou faz com atores pintados e vestidos de pelugem, ou não tem espetáculo. Além de que a maquiagem do espetáculo teatral é melhor, e o principal fator é que o elemento ao vivo faz com que os bichos se tornem mais palpáveis, o que atenua a estranheza de ver seres humanos como bichos e deixa tudo mais aceitável. Mas pegar essa ideia e transportar ipsis literis pro cinema, tá aí a tragédia que não me deixa mentir. E ainda tem essas dimensões bizarréssimas. Olha essa mulher na bicicleta, parece que foi importada do filme querido e colhi as crianças. Vestida de bicho. Esse outro lambendo vaso. Que agudina. Gélicou pra lá, gélicou pra cá, o movimento bisonho, meu pulo, meu voo. É, pareceu bem verdadeiro. Opa, de novo, porque um só não é o bastante. Eita, e agora é o combo. Salto estranho com dimensão esquisita. Que que isso? Aí a perua de branco dá um pinote de balé e para na pozinha de bailarina. Nem notei. E essa corridinha aí? Caso vocês não saibam, é um passo chamado Quero ir, mas tô com preguiça. Aí dança pra lá, dança pra cá, gente. O que é isso? Um monte de humaninho encolhido. Isso não tem tamanho de gato. Qual é o gato que esse povo tá usando como parâmetro? Sério, compara com essa roda. Não bate. Ah, mas tem uma coreografia maneirinha aí, Otávio. Ah, é? Tem? Desculpa, eu nem notei. É tanta coisa bizarra, clamando pela minha atenção, que a última coisa que eu notei foi a coreografia. E lá vem a mulher com a perninha pra frente. De novo. Ah, ela só consegue ficar desse jeito, né? Você tá segurando o xixi, por favor. Surge esse palerma cantando mais um Jellicle isso, Jellicle aquilo. Enquanto esse outro pamonha explica que os Jellicles humaninhos de pelúcia encolhido se reúnem uma vez por ano pra cantar sobre si mesmos. Então, o líder da gangue decide um vencedor que vai reencarnar numa vida melhor. É, estourão esse. E lá vem mais um número musical pra apresentar a personagem da Rebel Wilson. E eu vou resumir pra vocês. É uma mulher que se fantasia de gata por cima de uma fantasia de gata vestido com roupa de humana. Coça virilha na frente dos outros, pratica autofilação, levita nas horas vagas, mora numa casa gigante e cria almaninhas fantasiadas de baratas e de... Era pra ser ratos, mas o resultado disso aqui eu não sei nem descrever. Certeza que eu vou traumatizar. Que porra é essa? Assim como ao ver essas virilhas de baratas passando na tela. Isso aí. Entra mais um personagem cantarolando, claro. Ele que usa um casaco de pele e gosta de saltitar como se tivesse amarrado por cordas, duas vezes. Sai na rua só pra gritar leite e volta deixando as fêmeas de sua espécie e você vai olhando pra suas partes e te machucar em de filme público e faz isso. Tá legal. Fim de música. Lá vai a dona da posezinha no passinho do fazimento de tipo até a outra personagem. Meu pai. E do nada as outras criaturas começam a fazer bullying com ela. Pô, minha filha, aí também cê dá motivo, né? Bom, pelo menos ela foi embora. E lá vem mais um pra contar a história. Essa merda é interminável. Aí vamos lá. Bicho obeso comendo enquanto fala da sua obesidade, mas alguma coisa que eu nem lembro, nem faço questão de lembrar. E o cantarolamento continua, perninha pra não perder o costume. O vilão aparece e dá um miau na Rebel Wilson e ela desaparece. E o bicho graúdo segue cantando. Blá, 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 trelele e cai com os bagos na borda do tonel e bebe um goró que enxuga sozinho instantaneamente. Agora, olha só que interessante. A pelugem dele lembra um smoking com gravatinha borboleta e até uma barbichinha. E eu não curti, não. Bom, boa ideia em filme ruim devia se configurar a crime. E a gente segue em frente. E ele acaba sendo escafedido pelo vilão também. E aí você pensa, Oh meu Deus, isso vai os especulatinhos? É, vai não. E tome mais um humano peludo cantando e fazendo VT pra protagonista, que aliás, eu ainda não entendi o motivo de ter uma protagonista, que além de fazer carinha de songa monga fascinada e pose de perninha, não fez nada de útil até agora. Ah, é pra ela ser a nossa representante ao chegar no mundo novo. Precisava ser uma representante tão inútil. Não dá pra botar ela pra fazer alguma coisa? Tipo, sei lá, dar um pescotapa num desses puto? E tome perninha de novo. E tome cantarolagem. E seguimos o flow. É um casal, eles são levados, traquinas. Meu Deus, não tem ninguém prestando atenção na física desses pulos, não? Cadê a gravidade? Parece até que essas bexigas tão na lua. Jesus! Ok, ok, isso parece ficar calmo. Vamos lá, resumindo. Bagunça, pirueta, mostramento de xeré, pirueta, furto, rodopio, viaduto anal, querida, encolhe o povo de pelúcia de novo, furico no prato giratório, lambimento da Sasha Gray, proporção esquisita, eles quebram vaso, a dupla foge e a protagonista inútil fica presa da forma mais imbecilódia sozinha, mas é salva pelo mágico. Aí pinta um clima, mas graças ao bom senhor não rola nada, porque pense em como seria desagradável ver esses dois copulando que nem gato. Jóia, agora tô dando ideia pra indústria de filmes adultos. Ai, não. Ex-tananã. Cats. Ah, não. Pani Cats? Nope. Catwoman? Nope. Zofilia? Nope. Vamos seguir, né? Vamos seguir. Corta pros dois raptados, mas como nada de relevante vai sair daí, a gente volta pro grupo principal. O que é algo meio controverso da minha parte, eu admito, porque nada de relevante vai sair do resto do filme também, então a gente já poderia encerrar agora. Tá aí a melhor ideia que eu tive hoje. Vamos encerrar o vídeo aqui. Né? Encerrar coisa nenhuma, eu encarei esse diacho pra fazer esse vídeo, agora eu vou até o final. Voltou a songamonga fascinada da perninha, e lá vamos nós de novo pra mais um cantar ao lamento chato do Estopobalaio pra apresentar mais um programa. E agora vão contar a história da líder do bando. Gente, o cara tá só contando uma história, pra que esse giramento e esse levantamento? O povo não sabe nem ouvir uma história quieto. Ô, fogo no rabo da molesta. Tá, a líder. É líder, veste um casaco de pelúcia sobre a pelúcia, tem minhas humanas e é vivida pela Judy Dent, que deve ter gasto a aposentadoria toda no bingo pra também aceitar participar desse vídeo. E, meu Deus do céu, eu estou choqueiro. O Ian McKellen também se submeteu a essa situação. Ah, não, Magneto, cara! Gente, o que é que tá acontecendo nos Estados Unidos? Até os idosos e celebridades estão sem previdência, é isso mesmo? Que isso? Ô, coitado. Pra você ver como a Terra-média gira. Num dia você é o Gandalf, no outro você é... Ah, ele fez o Gandalf também, né? Pesado. E Gellicle Cats isso, Gellicle Cats aquilo, excrementei novamente e agora veio na forma líquida. Agora todo mundo empinando o rabo, entenda como quiser. Menos a songuinha monguinha que tá, bem, ocupada demais fazendo a pose da perninha. Opa, só uma pausinha pra eu fazer um comentário quinta série B. Hum, pegou no popô! Ok, pode continuar. Por que esse povo gira tanto? Vão pra casa, tá tendo surto de corona. Pronto, agora entrou a mendigata. Hã? Hã? Não? Nem um pouquinho? Mendigata. Tá bom. E é prontamente expulsa pelo bonde das recalgatas. Mendigata. Ok, foi mal. E agora, o momento que a perninha bailarina tanto esperou apresentar um número de balé. Porque é só isso que ela parece saber fazer. Até quando tá parada, maldita. Pronto, ei! Satisfeita ou inferno? Agora segue o baile. Quer dizer, não, o baile não. Força do hábito. Já deu de baile, segue a história. Por favor. Ah lá, até a véia tá pedindo arrego. Pois bem, a perninha vai lá atrás da mendiga rejeitada que faz o maior labafero. Chato! E o diretor filma num plano longo na cara da mulher pra ressaltar o drama e o sofrimento achando que tá abalando. Mas não tem absolutamente nada de comovente nessa bregueça. Aí vem a outra se compadecer com musiquinha também. Dane-se você também. Tá mal felizona dando pirueta e de repente vem fazer drama. Vai, se lascar o demônio. Mas a perninha na frente continua assim. Caramba. Não tem jeito dessa manhã ficar de pé direito. Ostoporose, só pode. E agora é a vez do Ian McKellen contar a história dele de gato de teatro. E como o Ian McKellen tem nosso respeito, a gente vai parar pra escutar. Não, esquece. Vamos pular pra Judy Dent toda fogosa levantando a perna. Isso mesmo. Ah, e no fim do número, o Ian McKellen é raptado também. Show? Será que agora que vai acontecer alguma coisa? Não, não vai. Agora é a vez do desse aí. E tava tão chato que quando ele tá fazendo as peripécias dele aparece esse outro sapateador aí que sapateia. E ele tá vestido de cobrador de trem, o que não faz sentido. Não era pra ser um gato. Por que ele tá vestido de humano vestido de gato? Ou ainda mais importante, por que eu tô preocupado com isso? Vai lá, filho. Vai, faz a tua preservada pra gente acabar logo essa bosta, vai. Isso. Segue teu rumo girando que nem o peão da casa própria. Vem cá, só eu que fantasiei com um trem acabando com o filme agora? Só? Seria uma boa. Porque eu também não. Belezura, o vilão aparece e botou o sapateador pra girar até a p*** pariu. Isso, meu, tá bem. E agora, senhoras e senhores, se vocês pensam que acabou, aguenta mais um pouquinho, porque vem o momento que todo mundo tava esperando. A afinada, a seduzente, a diva do pop, a invejada por Kanye West, Taylor Swift, que chega chegando puxando o saco do vilão. Ah, você não tava esperando? Nem eu. Então a gente pula porque o número dela não vai apresentar absolutamente nada que você já não tenha visto nos outros números. E o vilão chega no finalzinho do número e exige que o prêmio seja dele. Pronto, dá logo, só dá. Never. É, não deu. Eu tentei. E ele fica pistola e sequestra a idosinha também. E então, meus povos e minhas povas, se alguma coisa acontece nesse filme, esse é o momento. Enquanto os vilões ameaçam eliminar a idosa, a perninha propõe que o mágico use seus poderes pra resgatar os raptados. Só que ele é um mágico de meia tigela, então ele canta, enrola e nada. Canta, enrola e nada. Canta, enrola e nada. Até que canta mais um pouquinho, enrola mais um pouquinho e finalmente a véia aparece. Aí, pra comemorar, eles cantam, enrolam e... Ah, não, esfregamento. Lascou. Lá vão eles acasalar. Vai ser aquela gritaria terrível de gato em cima do telhado. Meu Deus. É porque o pingolim do gato tem uns... É, tem uns espetos. Detalhe demais. Vamos pra frente. Nisso, corta pro povo sequestrado, a Rebel Wilson tira a roupa de gato por cima da roupa de humano por cima da roupa de gato e, então, eles se rebelam e fogem. Enquanto isso, a perninha da elegância achou algo pra fazer e se esfrega na mendiga dramática pra convencer ela a apresentar seu número choroso pro galerê. Aí vem o momento mais emocionante do filme. Foi mal. Vamos falar sem deboche. É mais uma cantoria, óbvio. A letra tem as suas mensagens encantadoras, a melodia é bela, daquelas que pegam a gente de verdade. Só que a atriz, por orientação da direção, leva o negócio a sério demais. Mas... Pessoal, vamos pensar. É um monte de gente vestida de gato, dando pirueta pra lá e pra cá. E o drama dessa personagem é muito classe média sofre. Do jeito que ela se esgoela, parece que perdeu três filhos, tá desempregada, não tem o que comer, e o quarto filho tá com câncer e está no terminal. Mas não, esse me lindrei todo é porque ela foi abandonada. Uma gata abandonada. Desde quando o gato precisa de humano pra sobreviver? Desde quando o gato se preocupa em ser abandonado? Gato, abandona, humano. Mas sabe o que é isso? Você não sabe o que é isso. Foi mais um desespero da direção pra ver se você conseguia arrecadar uma indicação de Oscar de melhor atriz com adjuvante também. É. Eu acho que não esteve dando, não. Ai, ai, ai. A verdade machuca, é isso mesmo. Mas, ei, o que importa é que esse chororô emocionou a véia que pôs fim de uma vez por todas a esse sofrimento da gata choradeira e ao nosso. E o prêmio? Subir num balão e ser enviada aonde quer que o vento te carregue. Vai pela sombra pra não se queimar, o diacho. E assim, a choroninha vai poder ter uma vida nova. Agora segue a minha hipertrepação do filme. Essas pessoas fazem parte de um culto esquisito que se veste como animal e sacrificam o integrante mais insuportável na promessa de uma reencarnação. E só pra vocês terem noção, essa bagaça é tão ruim. Tão ruim, mas tão ruim que tudo que os personagens mais querem é morrer logo pra se livrarem dessa tortura. E ainda bem que o filme termina por aí porque senão ia ter gente no cinema querendo ir embora num balão também. E esta é a minha reação ao filme. Que outro filme poderia entrar no nosso rol do desprestível? Hein? É só recomendar lá no Twitter com a hashtag e os piores filmes do mundo. Então é isso. Mais um Super 8. Tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado. Até a próxima aí. Meu Deus do céu. Ok, eu devia ter gravado o vídeo todo com essa maquiagem. Eu tenho uma reputação a zelar, né? Talvez nem tanto. É, mano, é... É bom, é... O que eu posso dizer em relação a isso? Eu acho que eu posso dizer com toda certeza 100% assim, com a tranquilidade de não errar que foi bom não ter assistido esse filme. Porque, mano, eu não ia conseguir ficar até o final, não, mano. Eu não ia... Eu, particularmente, não ia conseguir. Eu vendo esse vídeo eu fiquei agoniado com esse pessoal vestindo dessa forma de gato meio esquisito. Mano, o cara é... Ai... Mano, vou te falar a real. É igual ele falou na metade do vídeo eu concordo. Mano, num teatro a maquiagem ficaria melhor. Pelo menos o pessoal daria o trabalho de botar um narizinho. Realmente... Mano, vê esse pessoal com alguma coisa assim parecendo que era gato, né? Como ele falou também hoje. Realmente não parece. Né? Assim, deu a entender que era gato. mas sem a cara o focinho sem os bigodinhos cara, mano... Ai, mesmo assim se tivesse eu acho que ia ser muito difícil, cara. Meu, e como é que esse pessoal pensou que eles iam ganhar Oscar, mano? O cara foi fazer com pressa pra tentar ganhar Oscar. Mano, só se for a Oscar da Ponte que paralho. De falar a real. Paralho. Gente, é isso. Vou ficando por aqui. Bom, eu espero... Meu Deus do céu. Eu espero que vocês tenham gostado do meu react embora o meu react foi mais assim. Eu fiquei esse tempo tudo assim praticamente. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado de qualquer forma. Bom, eu vou ficando por aqui. O link desse vídeo do canal do SuperUni tá lá na descrição pra vocês irem lá ajudar o cara, beleza? E é claro que eu quero deixar um agradecimento a você que é membro do canal que tem apoiado o meu trabalho diretamente. Muito obrigado. E a você também que é inscrito no canal que é deixado seu like, compartilhamentos e comentários. Muito obrigado. E a você também que é na Twitch que me segue e é inscrito lá. Valeu mesmo. Então, muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. Valeu. Ó, Jotaro. Eu já falei pra você se inscrever no canal. Por que você não se inscreveu, mano? Já falei pra você. Não me inscreverei. Ó, então você já sabe o que vai acontecer, mano. Você vai ficar todo sangrentado. Eu tô ouvindo disso. Ah, é? Toma, é? Esse daí foi nas pernas. Na próxima. Vai ser atrás. Ui! Adoro! Como é que faz pra se inscrever mesmo? A rigor. Alexandre Maria. Ah, 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 ah.